Fala galera, beleza? Aqui é o André do canal Verdades Conhecidas 2.0 e eu vou mostrar a vocês o meu mais novo brinquedinho. Isso aqui é o Mini Electronic Automizer. É um cigarro eletrônico, diferente daquela caneta, ele é bem parecido com o cigarro e ele vem com algumas paradinhas que eu esqueci o nome agora. E aqui tá falando que ele tem uma potência de 200 tragos por cápsula. Então eu vou abrir agora pra ensinar a vocês como usar esse cigarro eletrônico. Bom, ele vem com o carregador, vem com o cigarro e vem com um cartridge. A gente abre ele. Retira o cigarro. Ele vem com a proteçãozinha, essa aqui é a proteção dele, não tem o fumo aqui dentro. O fumo não, é o líquido na verdade, né? Esse é o carregador dele. Tá vendo? Tem a entrada que se encaixa. Isso aqui na ponta é escurinho, mas ele tem um sensor. Quando você puxa a fumaça, isso fica vermelho como se estivesse acendendo o cigarro. Aqui é onde vem os cartuchinhos, pra você ficar trocando. Cada cartucho tem uma potência de 200 tragos. Eles vêm com a marcação de High, Medium, Low. Porque tem uns que são mais fortes, não são médios, não são baixos. O meu é bem simples, porque é pra quem tá parando de fumar. E eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Vem essa quantidade. Pra você colocar ele aqui dentro, primeiro tem que fazer o seguinte, ó. Toma cuidado, porque tem essa parte e tem essa parte. Ele enrosca duas vezes. Acabei de desenroscá-lo. Isso aqui eu desenrosco pra poder enroscar o carregador. Giro até o final. Ele é muito sensível, nós temos que tomar um certo cuidado. Porque isso aqui é plástico. Aí, eu vou no meu notebook. E vou carregá-lo. Ele não suja, ele não polui, não dá cheiro. Você pode fumar dentro do quarto, dentro de qualquer lugar, que ele não dá cheiro. Pronto. Vocês conseguem ver? Que ele acendeu, ó. Ele tá carregando no meu notebook. Quando a luzinha apagar, é bom tirar ele rápido, porque a fonte dele, ele é muito sensível. Então, se ficar muito tempo depois de descarregar, ela pode queimar. Mostra aí, Giro. Ele já tá um pouco carregado. Eu vou retirar. Passo pra cá. Eu vou desenroscar. Desenrosquei. Eu vou pegar de volta o protetor dele e vou enroscar. Após fazer isso, essa partezinha aqui de cima, ela sai. Tem que tomar muito cuidado, porque ela não é enroscada. Você tem que puxar. Toma muito cuidado na hora de puxar, porque isso aqui, ó, é a fonte. Ela é onde aquece. E ela estraga muito rápido. Eu vou pegar uma das... Um dos cartuchinhos dele e vou encaixar, ó. Pronto. O cigarro está pronto pra uso. Agora você, só tragar. Sai fumaça. Não dá cheiro. E você pode usar pra ostentar. Levar pros lugares. Se tiver querendo parar de fumar, também é muito bom. Porque... Ele sacia não tanto, mas só... Às vezes. Eu tô sem fumar e a pessoa que me ofereceu tá sem fumar há três meses. Cigarro comum e fumo só esse. Ele não vem com nenhum tipo de produto químico. Ele vem com um gelzinho e um aromatizante bem leve. Ele não polui o ambiente e não afeta o pulmão. E agora eu vou fazer o plumbão do do que valeu. O desieme ao pão topo. Então eu vou fazer o suficiente para saber que é o atual que você parece que você parece que você está品. E hoje eu vou God embrace.